E esse é ele! O cara mais rico e legal da escola! Tyler é tão bom que a escola até colocou uma foto dele admirando seu próprio rosto bonito! Deixa de conversa a piada! É hora de aprender um pouco! O brilho de Carrie chega até o outro lado da sala! A garota mais linda da escola é tão confiante! Todo mundo tá abalado! Mas é hora de encerrar nossa conversa! Tyler está na sala! Os alunos mais bonitos devem sentar-se juntos! A propósito, tenho ótimas notícias! As eleições pra rainha da faculdade estão chegando! Vamos ser o melhor casal! De novo! Quem é aquela? A senhorita Emily apresentou uma nova garota pra classe! Conheça a Kylie! Linda! Mas Carrie tem coisas mais importantes a fazer! Apenas me apoia financeiramente e farei tudo o que puder pra garantir que ganhemos! O primeiro dia de Kylie não é fácil! Ela tá tentando se acostumar com o novo lugar! A rainha da escola nem percebe a nova garota! Uh, querida! É ele! Bem ao lado dela! Como um verdadeiro cavaleiro, Tyler não pode simplesmente abandonar Kylie! É isso aí! Você está bem! Mas Kylie não ouve uma palavra! Isso é amor à primeira vista? Olá! Acorda! Pega seus livros! Os cavaleiros também ficam nervosos! Mas mesmo sua paixão por ser rude, não estourou a bolha de Kylie! Ele é tão doce! Ter uma boa aparência é a chave do sucesso! Você gostou desse vestido? Mas Tyler tá cansado de fazer compras! Que tal essas roupas? Pegue o que você quiser! Vou esperar no café! E quanto ao dinheiro? É mais fácil pagar por tudo do que passar por isso! Ah, uau! É muito dinheiro! É suficiente? Borrobo! Você não me ama? É! Está suficiente! É hora de comer alguma coisa! Desculpe! Nossa! Surpresa! Oi! Ah, você trabalha aqui? Impressionante! Bom, vou querer alguns hambúrgueres com preparo! Estou tão feliz por poder anotar seu pedido! Desfrute de sua refeição! Não, não! É por conta da casa! Essa é nova! O que você disse? O gerente tá sempre alerta! E Kylie vai ter que pagar por isso sozinha! Por que você não se senta? Vamos conversar! O doce gesto tocou o coração de Tyler! Se isso é um sonho, não me acorde! O sonho de Kylie tá começando a se tornar realidade! Não foi difícil começar a falar! E agora parece que esses dois se conhecem desde sempre! Vamos jogar o jogo! Porque ele precisa de uma caneta! Jogo da velha? Nos meus joelhos? É a coisa mais romântica que eu já vi! Sim, eu aceito! Ela é tão talentoso! E bonito! E inteligente! Carrie mata a vibração romântica! Você acredita que eu tenho tudo isso? Ela não é bem-vinda aqui! Mas a rainha da beleza não se importa! Tudo bem, vamos! Precisamos ir! Tyler vai embora, mas deixa um pedaço de seu coração com Kylie! Ela não o merece! A música sempre ajuda Kylie a relaxar! Ela é tão ótima nisso! Tyler não sabia que gostava dos clássicos! Uau! Hum... Ei, você quer se juntar a mim? Por que não? É bom sair da sua zona de conforto! Principalmente com uma companhia tão boa! Pressione a tecla suavemente! Assim! A garota nova acabou por ser uma boa professora! Ela é tão doce! Será que eu tô me apaixonando? Um garoto rico pode realmente amar uma garota normal? É como um conto de fadas! Carrie está completamente obcecada em se preparar pro concurso! Você não pode ter o título de melhor casal sem uma dança! E nós temos que vencer! Mantenha as costas retas, observe sua postura, olhe pra frente! O parceiro dela tem que tá perfeito! Mas Tyler parece que tá com a cabeça nas nuvens! No momento, seus pensamentos estão distantes com Kylie! Estou tão feliz em dançar com você! Ele tá sonhando acordado! Eles estão prestes a dar seu primeiro beijo! Terra pra Tyler! Alô! E Carrie estraga tudo de novo! Volte pra Terra! Eu sou a única que tem que lutar por nós? Se você não se importa, apenas saia! Ei, o que há com esse drama todo? Tyler convida Kylie para um encontro secreto! É uma surpresa! Você tem que fechar os olhos! Quem diria que ele era tão romântico? Kylie confia nele completamente! Ele tem mãos tão gentis! Aqui estamos! Pronta? Aham! Essa é a coisa mais linda que Kylie já viu na vida! Isso tudo é pra mim? Isso tudo é pra mim? Que lindo! Um terraço na cobertura ou pôr do sol! E só nós dois! Eu queria que essa noite nunca acabasse! Agora vamos ter um jantar romântico! Aqui está pra nós! Esse encontro é como um conto de fadas! Vamos dançar, meu amor! Bom, agora é definitivamente como um conto de fadas! Onde ele aprendeu a dançar tão bem! Acontece que é divertido dançar com seu verdadeiro amor! Finalmente é o momento certo! E eles se inclinam para um beijo doce! Tyler não consegue parar de pensar em Kylie! Nem por um minuto! E se eu te pegar por alguns minutos? Como você pode dizer não pra um cara tão lindo? Ai, estou ansiosa por isso! Nesse momento, ela precisa levar o lixo pra fora! Ah! Há muito disso! Ouch! Opa! Acho que a bolsa está muito pesada! Ajuda! Por que você está se escondendo aí? Entra no carro! Ah, ela é tão imprevisível! Os pombinhos estão tão felizes! E pra que todos saibam, devemos fazer uma tatuagem! Agora eu vou estar sempre com você! Esse relacionamento é melhor do que qualquer filme! Kylie e Tyler, juntas pra sempre! Carrie não se impressionou com uma limusine velha e simples! Toc, toc! Abra! Ela sempre foi tão útil? Vamos, se apresse! Estou atrasada pra minha manicure! Oh! O serviço é horrível! Ela não tem nada melhor pra fazer do que arranjar brigas? Ei, Tyler! Me dá algum dinheiro! É só pra isso que eu tô aqui mesmo? Isso tá começando a fazer sentido! Ei, acorde! Estamos escolhendo sua gravata! Como ela se sente por mim? Aqui! Essa tá bom! O rei tem que ser elegante! E pague as contas! Ei, você não sabe como lidar com dinheiro! O toque final é a sessão de fotos! Tyler! Mova-se! O que há com toda essa emoção falsa? Qual é o ponto? Mas Carrie não percebe nenhum problema! Exceto os financeiros! Ei! O fotógrafo não trabalha de graça! Pague! Tyler não quer mais ficar por aqui! A festa tá ótima! Os participantes estão discutindo sobre a competição! Todos parecem pensar que Carrie e Tyler vão vencer! Tyler, por outro lado, não tá feliz com nada disso! Ah! Acho que a noite ficou um pouco melhor! Kylie veio para a cerimônia! Mesmo que esse tipo de evento não seja bem o tipo dela! A hora da verdade está chegando! Quer saber quem fica com a coroa? Embora todos já conheçam o vencedor! Aqui está Carrie! E seu rei! Ahá! Outro sonho se tornando realidade! Eu queria que meu namorado fosse mais divertido! Mas nem todo mundo tá feliz com o que está acontecendo! Kylie tá tão chateada! E é então que Tyler percebe! Espere! Por que ele precisa de tudo isso? Tudo o que ele quer é ela! O quê? A rainha fica furiosa! Mas logo encontra um substituto! Esse é o meu novo rei! Pra todos! Menos esses dois pombinhos felizes! O que você achou da nossa história romântica? Você tá feliz que Tyler e Kylie acabaram juntos? Conta aqui embaixo nos comentários! Se inscreve aqui no nosso canal pra ver mais vídeos interessantes! Deixa seu like, clica no sininho e não se esquece de contar a todos os seus amigos sobre esse vídeo! Até o próximo Turum Turum Uau!